Usando a barra de 20 quilos, duas anilhas de 5 quilos, mais duas anilhas de 2 quilos e 34 quilos. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, 6 segundos. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Fala comigo Não, eu tô aqui na caverna Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Vai Não, eu tô aqui O que é isso? Bora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alonga mais essa puxada, Mia. Usa a perna. Bora. Isso, vai. Tá longa, longa. Tá longa, longa. Tá longa, longa. Tá longa, longa. Não, nona. Tá longa, longa. 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 Não quebra mais não, hein, Bonny Vambora 30 segundos 30 segundos, vambora Rema com montagem, Mia, não para, vambora 10 segundos, Bonny, vambora